Minha amiga, se você quer saber como aumentar o bumbum, ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, as pernas grossas e torneadas, assiste esse vídeo completo até o final, pois eu vou te mostrar o melhor café da manhã da vida para você. Substituir o pão por uma receita mais saudável, nutritiva, que vai contribuir para o crescimento mais rápido de massa muscular. Uma receita riquíssima em fibras, proteínas, nutrientes que são essenciais para garantir o seu resultado. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não está entregando os vídeos nessas últimas semanas e vem comigo. Receitinha rápida, fácil, maravilhosa para o seu café da manhã, que não leva nenhum tipo de farinha de trigo, nem lactose. Enfim gente, comecei acrescentando apenas um ovo no recipiente, o ovo é riquíssimo em vitaminas, perfeito para a nossa saúde. Além de ajudar também no ganho de massa magra sem engordar. Em seguida você vai bater o ovo aí por mais ou menos um minutinho aí, ou 30 segundos, bem rapidinho aí, com o auxílio de um garfo. E gente, essa receitinha aquela maravilhosa para você que quer começar seu dia com a alimentação mais saudável e proteica. Em seguida você vai precisar da tapioca, bora aí acrescentar 4 colheres desse ingrediente maravilhoso na sua receitinha. Após acrescentar a tapioca, a gente vai agora misturar esses dois ingredientes. Lembrando que a dica chave para você ficar com o corpo mais definido, aumentar as pernas e os glúteos, é você aí fazer exercício em casa ou na academia e manter sempre a alimentação mais saudável. E essa receitinha é um dos ingredientes incríveis aí para contribuir para melhora na sua alimentação. Acrescentei agora o azeite, você pode utilizar azeite ou iogurte natural ou até mesmo óleo de coco. É apenas 3 colheres rasa a quantidade aqui, pouquíssimo. Se você não tiver, pode pular esse ingrediente, é só se de fato você tiver. E também pode fazer com requeijão, no caso quiser substituir pelo azeite. Em seguida vamos acrescentar o famoso humido de milho, gente, que vai dar um saborzinho incrível na receita. O sabor dessa receita é como se tivesse queijo, mas não vai queijo, gente. O sabor é incrível, eu sei que vocês vão amar. Coloquei sal a gosto e 5 colheres do humido de milho. Agora vamos fazer a misturinha novamente desses ingredientes até a massa ficar com uma textura assim mais soltinha. Ela não pode ficar uma massa muito fininha, gente. É importante você misturar bem os ingredientes e agora eu vou acrescentar uma colher de fermento em pó. Se você quiser o seu pão fofinho, faz com fermento. Se quiser fazer sem o fermento também, não tem problema. Porque esse pãozinho de frigideira com ovo, tapioca e maisena é uma delícia, gente. Vale a pena demais você fazer. Bom, agora que eu misturei os ingredientes, vou levar ao fogo essa receitinha. Como não é uma receita que vai ao forno, né, um pãozinho sem ir ao forno, é feito na frigideira. Eu untei a minha frigideira aqui, vou acrescentando a massa e depois vou espalhar. Gente, você pode ligar na temperatura mais baixa pra sua receitinha não queimar, 180 graus aí. E fica de olho pra sua receitinha não queimar. Depois, gente, eu vou tampar aqui pra ele ficar pronto mais rápido também. É muito prático. Tampei, vou aguardar aí 3 minutinhos pra poder virar. Virei, gente, com o auxílio de um prato. E depois de virar, eu esperei mais 3 minutinhos e ele ficou assim, ó, pronto. Deu 3 minutos para cada lado ficar dourado. E o pão ficou muito, muito fofinho. Você vira com muita facilidade, a receita é incrível. Agora, gente, eu vou tirar uma fatia desse pão pra vocês verem o quão fofinho é. Tá muito fofinho a massa, o cheirinho maravilhoso. E é perfeito, você pode rechear se você quiser. Pode passar um pouquinho de requeijão aí. Pode incluir ele no seu lanche da tarde. Você pode fazer, tipo, um sanduíche também, né? Partilhar o meio, colocar aí alface, frango cozido, desfiado. Faz aí o seu sanduíche saudável pra levar pro trabalho, pra escola, pra faculdade, enfim. Essa receitinha vale a pena. Eu sei que vocês vão amar. É muito prática. Use a sua criatividade na hora de rechear. E se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. Me diz de qual região do país que você está me assistindo. Um beijão e até a próxima dica. 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 Obrigado.